Bom dia! Nesse vídeo aqui vamos comentar sobre o React, ou melhor, talvez uma resposta que o Tiago Braga fez de um vídeo do Gaio Fato. O Gaio Fato analisou um vídeo do Tiago Braga, criticou, falou um monte de bobagem e aí o Tiago Braga se defendeu e mostrou todas as inconsistências do Gaio Fato. Ele fez dois vídeos, e o último, a parte 2, ele publicou ontem, ou antes de ontem. E nesse último vídeo, a parte 2, o Gaio Fato foi simplesmente destruído. O Tiago Braga acabou com ele. Ô Tiago Braga, você foi muito malvado com o nosso camarada comunista. Então não ficou pedra sobre pedra, impressionante. É o primeiro ponto, que eu não vou fazer um react do react, porque senão fica muito pesado, meio chato. Então vou comentar aqui alguns pontos, né? Então o Gaio Fato deu o velho argumento, deu o velho argumento da carterada, né? Da autoridade. Olha, eu sou formado em história, você fez curso à distância, logo você não pode tratar do tema, só eu sei, só eu sou bom, você fez faculdade não sei aonde, o curso não sei aonde, não pode tratar do tema. Quer dizer, é um argumento tão desgastado. Curioso que esse Gaio Fato disse que você não pode ser elitista, que é contra a elite. Então ele dá, isso é um argumento elitista, quer dizer. Então o debate de história, direito, qualquer debate que exista, só pode ser feito por universitários, doutores, mestrados, etc. Então ele que se diz contra a elite está defendendo um discurso elitista. Ora, nós vivemos num mundo que esses conceitos de universidade, faculdade, necessidade de ter formação já ficaram para trás. Estamos num mundo muito dinâmico onde as pessoas gostam de comentar sobre tudo, basta que a pessoa tenha conhecimento. Nós temos aí vários autores de livros bons que não são formados na matéria que eles escreveram. Vou pegar aqui um elenco. Paulo Rezuti, que escreveu bons livros de história, ele é formado em arquitetura. Mesmo lá o Peninha, não gosto muito das ideias dele, mas o livro do descobrimento dele é muito bom. Ele não é formado em história, é do jornalismo e por aí vai. Tantos outros, o próprio incensado pela esquerda, o Paulo Freire, não era formado em pedagogia. Então é um argumento totalmente sem fundamento, né? Desde que a pessoa estuda, ela fala o que ela quer, senão vai entrar num ambiente de censura, um ambiente elitista, né? Que aí só por um grupo de iluminados poderiam discutir determinados temas. Então é o Gael Fáter entra em contradição. De um lado, critica o discurso elitista, e ele mesmo dá a carteirada e propõe aí uma coisa elitista, né? Então, aí o Tiago Braga respondeu bem, né? E acabou com um Gael Fáter nesse ponto. O próximo é aquele velho chavão. Ai, tão chato, né? Que é chamar todo mundo que não concorda com as suas opiniões de fascista, ou nazifascista, ou nazista, ou combinação é disso, né? Todo comunista chama quem não concorda com as ideias dele de fascista. Essa é uma coisa que vem desde a Segunda Internacional, conforme o próprio Tiago Braga comentou, muito utilizado por Stalin. E aí todos esses comunistas que são serviçais de Stalin, serviçais das internacionais, papagaios que repetem ordens, mesmo sem saber o que é fascismo, ou porque que tá usando o termo, ficam então usando todo mundo de ser fascista, né? Então é uma coisa completamente legal. Então quem é liberal é fascista, quem é antiliberal, mas é contra o comunismo também é fascista, aí aquele que é monarquista também é fascista, aí o cara fulano que é católico também é fascista, o ateu que pensa diferente também é fascista. Então todo mundo é fascista, com exceção dos comunistas. É uma visão, uma coisa completamente ridícula, né? Na verdade essa é uma técnica de Goebbels, né? Então eles ficam nessa conversinha mole. E pra você que ainda não, que tá sendo acusado de ser fascista, e não sabe se defender, nós já temos aí na plataforma Escola da Verdade e História um curso completo sobre o fascismo. Então aprenda a se defender dessas injustas acusações, né? Compreenda o que é fascismo pra saber debater. Também temos o curso sobre o marxismo clássico, também aprenda sobre o marxismo clássico pra conseguir combater, né? Até o dia 16 desse mês, quem comprar ou a Escola da Verdade Histórica ou os cursos de fascismo e marxismo vão ganhar como bônus um livro. Então não percam essa oportunidade. Ou assinem a Escola da Verdade Histórica com um monte de cursos, entre eles o marxismo e o fascismo. Ou então, se vocês tiveram interesse particular, só queiram comprar o fascismo e o marxismo, comprem esses dois cursos. Tanto num caso como outro, até o dia 16 ganhará um livro como brinde. Não perca a oportunidade. E aí o Tiago Braga mostrou ali, acadêmicos, comentando sobre o abuso de usar fascismo, né? Coisas que não tem nada a ver. É ridículo, infantil, né? Criança no futebol, assim, chama outro de bobo, outro de feio, tá lá, não sabe o que chama, inventa sempre um chabão pra acusar o outro. É igualzinho, comunismo tem comportamento de criança. Não concorda com ele, eles não sabem debater os comunistas, chamam os outros de fascista. É a mesma coisa. Aí depois entra no debate de Cuba, né? Isso aí teve momentos cômicos, né? Então aí o Gael Fato vai defender que Cuba é um paraíso na Terra, uma maravilha, espetacular, é tudo muito bom, medicina é melhor de todos os tempos na história da humanidade, educação é espetacular, tudo é uma maravilha. Pelo que ninguém explica se Cuba é uma maravilha, por que tá todo mundo querendo sair e ninguém tá querendo entrar? Essa é uma boa questão pros comunistas responderem, né? E aí o Gael Fato diz que o Tiago Braga mentiu, que o Raul Castro não disse aquilo, que foi tudo mentira, conspiração e tal. Só que aí o Tiago Braga pegou o próprio discurso do Raul Castro que critica o sistema centralizado cubano. Quer dizer, o próprio Raul Castro, num artigo, criticou o sistema centralizado cubano. O Gael Fato acusou o Tiago Braga de dizer que não foi o Raul Castro que disse, né? Ridículo. Mais uma vez o Gael Fato foi infantil, aquela postura infantil. Eu não li, logo não existe. Eu não estudei, logo não existe. Coisa completamente ridícula, né? E outra, problema das estatísticas dos países socialistas em Cuba, né? Então o Tiago Braga relacionou um monte de artigos que provam que Cuba fantasia ali as estatísticas, que é uma pura verdade, né? Que se fosse tudo uma maravilha, é o velho argumento, aí não estaria ninguém querendo sair, estaria com fila de entrada, né? E aí o Gael Fato diz que o sistema de saúde cubano é uma maravilha e tal. No fundo é tudo mentira, porque se o sistema cubano fosse uma maravilha, o Fidel Castro não tinha chamado um médico europeu para cuidar da saúde dele. Quer dizer, o próprio Fidel Castro, o líder da revolução, supostamente que ajudou a montar o melhor sistema médico do mundo e preferiu confiar num médico europeu e não num médico cubano, né? Uma maravilha. E aí teve um momento engraçado que aí o Gael Fato estava lendo lá por que que às vezes está falta médico em Cuba, porque Cuba está mandando um monte de médico para o exterior. Só que ele não suspendeu a leitura e foi obrigado a ler que muito médico que vai para o exterior pede asilo e não quer mais saber de Cuba. Isso aconteceu no Brasil também. Quer dizer, ou seja, quem pode foge de Cuba, né? Foge da ilha prisão, da ilha prisão, né? Ela lhe deu um horror. O povo quer mais é sair. Essa história de saúde de Cuba é tudo mentira, né? Nem o Fidel Castro acreditava nisso. E o Gael Fato, né? Nesse argumento de carterada, falando que todas as citações tem que ter ano, local, quem publicou, etc. Lá mostrando um extremo rigor. Ora, o Tiago Braga cumpriu todo o rigor do Gael Fato, todas as fontes que ele mostrou de acadêmicos, inglês, artigo revisado, data, local, universidades de prestígio como Cambridge, etc. E, curiosamente, o Gael Fato, quando vai indicar um livro que supostamente defende Cuba, ele só coloca o título do livro, não dá o nome do autor onde foi publicado nem a data. Quer dizer, para os outros, ele exige um rigor. Data, revisão, onde foi feito, quem foi. Agora, quando ele vai dar o argumento e citar a fonte, só tem lá o nome do livro e não tem data, não tem onde, ninguém sabe, ninguém viu, dificultando a pessoa de achar essa referência, né? Quer dizer, é ridículo, né? Outro erro histórico do Gael Fato, porque como o comunismo é muito ruim, então fica difícil defender o comunismo. Então, eles têm que mentir. Então, tudo comunista aí na rede mente. Fala que Cuba é uma maravilha, enquanto os dados dizem que é o oposto. Fala que não teve crime na União Soviética, mas teve crime. Fala que China é uma maravilha, China é um horror. Então, eles têm que mentir, né? É difícil a vida do comunista, porque eles têm que criar uma realidade paralela, eles têm que mentir descaradamente, eles têm que inventar dados, eles têm que buscar fontes alternativas, não sei de onde, né? Então, é muito difícil a vida deles. E aí, de novo, ele errou, né? O Gael Fato dizendo que houve indenização de empresas em Cuba, né? Na verdade, algumas empresas, né? O Tiago Braga mostrou isso muito bem nos agentes, foram indenizadas, mas a preço viu, né? E muitas nem indenização tiveram, né? Então, e mais uma vez, o Tiago Braga acabou com o Gael Fato. Aí, de novo, veio o Holodomor, uma coisa totalmente criminosa, fome lá da Ucrânia, que matou milhões de pessoas, que o Stalin usou isso como arma política, em que foi uma coisa completamente suja. A deculaquização, ou seja, a coletivização forçada foi criminosa. Sim, foi uma coisa completamente horrorosa. O Gael Fato falou, não, que não foi forçado o próprio. Stalin, conforme mostrou o Tiago Braga, num discurso de 1929, disse que a deculaquização, né? Ou seja, acabar com os kulaks, os proprietários de terra, ia ser forçado. Que o objetivo do Stalin era extinguir a classe social dos kulaks. E se o Stalin disse? Aí o Gael Fato disse que não foi forçado, que foi quem quis. Quer dizer, o próprio Stalin disse que... O próprio Stalin diz o contrário do que o Gael Fato falou, né? É inacreditável. Depois não há quem negue que a coletivização for... Sério, gente séria, né? Não comunista. E aí que a coletiva provou, dizer, milhões de fomes, que acabou, quebrou a safra gris, que foi um massacre. Muitos kulaks morreram, etc. E o próprio Stalin reafirma. Diz que queria acabar com essa classe social, né? Então, realmente é impressionante. Lembro que todos esses artigos, eu acho que todos que o Thiago Braga citou estão em inglês. Então, aquelas pessoas que não sabem inglês vão ter dificuldade na vida intelectual, vão ter dificuldade de acessar os melhores livros, as melhores bibliografias. Isso também, sem contar trabalho e viagens também. Então, você que ainda não sabe inglês, não perca tempo. Se inscreva no curso BeWay do Jonas Bressan. Link na descrição. Esse curso está com preço muito bom. É um curso extremamente didático, né? O meus filhos fazem, estão gostando muito. Então, não perca a sua oportunidade. Já está perdendo tempo. A hora de aprender inglês é agora. Não deixe para depois. Se inscreva no curso BeWay do Jonas Bressan. Também lembro aqueles que querem ter uma vida intelectual mais sistemática. Na minha plataforma de estudo, na minha plataforma de curso, perdão, a Escola da Verdade Histórica, tem lá o meu método de estudo, né? Chamar batizado de método ler, né? Que vem ler, estudar, escrever, ensinar e reter, né? Então, se você quer ter uma... quer sistematizar melhor seus estudos, quer ter uma vida intelectual mais ativa e com método, está lá esse excelente curso ler que está sendo aí muito comentado pelos meus alunos como muito eficiente. Então, aproveite, compre a Escola da Verdade Histórica para saber combater esses comunistas, saber se defender dos ataques, dizendo que todo mundo é fascista e essas coisas. Nós ficamos por aqui. Se você nos acompanha no canal e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, porque isso ajuda muito o crescimento. ative as notificações e nos siga nas redes sociais. Obrigado.